Olá amigos e amigas, acompanha Contabilidade TV, como que vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos resolver outra questão de exame de suficiência, porém antes peço que clique neste botão vermelho onde estou passando o mouse e clique aí na sua tela para inscrever-se gratuitamente no nosso canal no Youtube você só tem a ganhar conhecimento, muita coisa bacana e com apenas um clique você tem acesso a material bacana para estudar facebook.com.br contabilidade tv, dê um like lá, curta a nossa página Primeiro exame de suficiência de 2016, questão 43 Com base nas normas brasileiras de auditoria, em relação à concordância com os termos de trabalho de auditoria e as condições prévias para uma auditoria, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta O item 1 fala O auditor independente deve determinar se a estrutura de relatório financeiro a ser aplicada na elaboração das demonstrações contábeis é aceitável Item 2 O auditor independente deve obter a concordância da administração de que ela reconhece e entende sua responsabilidade Estão corretos os itens Letra A, 2 e 3 apenas B, 1 apenas C, 1 e 2 apenas D, 1, 2 e 3 Peço que pausem o vídeo, tentem responder, daqui a pouco estou de volta E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder Se você não entende muito sobre auditoria, recomendo assistir as videoaulas de auditoria do canal Contabilidade TV É bacana, vai aprender muita coisa Nesse caso aqui, minha gente, estava todos os itens corretos, 1, 2 e 3 apenas Então vamos ler junto novamente para poder fixar, pois também é um estudo a gente poder ler esses enunciados uma vez que é um copiar e colar da norma de auditoria Sempre um auditor independente deve determinar se a estrutura de relatório financeiro a ser aplicada na elaboração das demonstrações contábeis é aceitável Também o auditor independente deve obter a concordância da administração de que ela reconhece e entende sua responsabilidade pela elaboração das demonstrações contábeis De acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável, incluindo quando relevante sua adequada apresentação E também o auditor independente deve obter a concordância da administração de que ela reconhece e entende sua responsabilidade pelo controle interno Que a administração determinou como necessária para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de extorsões relevantes Independentemente se causado por fraude ou erro Todas estão corretas aí Eu não gosto muito de resolver esse tipo de questão, pois é praticamente um copiar e colar das normas brasileiras de auditoria E como já tem muitas videoaulas aqui sobre auditoria no canal Eu não vou ficar explicando a mesma coisa, mas vou deixar um link aí para vocês poderem estudar outras videoaulas de auditoria e aprimorar o seu conhecimento Siga aí no Instagram, ou seja, contabilidade tv e E mande alguma dúvida aí para contabilidade tv albarrotemail.com Solicite apostilas por lá, dúvidas e tudo mais, tudo no e-mail Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima Sucesso na queda de computador de auditor e até o próximo vídeo